TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro. Entra no ar a TV.Jus. Veja os destaques desta edição. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Saúde criam núcleo que dará apoio aos magistrados nas decisões judiciais envolvendo questões de saúde. A necessidade desse núcleo, eu acho que vai agilizar a prestação judicial e vai diminuir qualquer eventuais distorções que possam ocorrer. Núcleo de solução de conflitos do Poder Judiciário de Mato Grosso completa dois meses. Um avanço para o sistema de conciliação no Estado. Aos poucos as pessoas foram percebendo essas novidades e acreditando que elas realmente vieram para ficar. No dia da árvore, o Poder Judiciário contribui com a rearborização. A gente visa impedir que novos crimes ambientais sejam praticados e principalmente está revertendo isso no dia a dia em projetos e em programas ambientais. E hoje é dia do quadro Judiciário de A a Z. Os detalhes, agora, na TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Secretaria de Estado de Saúde assinaram um termo de cooperação técnica. Com o acordo, será criado um núcleo de apoio técnico que dará mais subsídios aos magistrados nas decisões judiciais nos processos relacionados às questões de saúde. O termo de cooperação técnica assinado entre o Poder Judiciário e a Secretaria de Estado de Saúde garantirá a implantação de um núcleo para fornecer subsídios técnicos aos magistrados em demandas envolvendo saúde pública. O Secretário de Saúde diz que o ideal seria se as demandas nem chegassem ao Poder Judiciário. O recurso da judicialização em saúde, ele ocorre na proporção que há em satisfação da sociedade. Se nós estivéssemos oferecendo serviços de qualidade e quantidade suficiente à sociedade, não precisaria lançar a mão desse instrumento. Como as demandas envolvendo saúde pública têm aumentado muito, o Conselho Nacional de Justiça tem orientado os tribunais a criarem núcleos técnicos para fornecer suporte aos juízes em situações complexas. Dá um respaldo técnico para o juiz sobre os processos que envolvem demanda de saúde, a fim de que o juiz não fique apenas com uma opinião, aquela opinião que vem com a petição inicial. E que ele possa também ter oportunidade de ter um apoio técnico para dizer se aquilo que está sendo pedido é realmente aquilo que é necessário. O presidente do Tribunal de Justiça ressaltou que a criação do núcleo técnico não interfere no poder de decisão, mas apenas fornece informações para o magistrado decidir com mais segurança. Agora nós teremos condições técnicas, prévias, de saber realmente daquela necessidade. Isso, no mínimo, espanta e põe para correr interesses outros que não sejam os legítimos da sociedade que precisa da prestação jurisdicional e que precisa do serviço de saúde. Se o serviço de saúde funcionar muito bem, nós não vamos precisar do núcleo, mas ele não funciona. Então, a necessidade desse núcleo, eu acho que vai agilizar a prestação jurisdicional e vai diminuir com que eventuais distorções que possam ocorrer. Judiciário de A a Z O que significa tutela antecipada? Chegou, senhor. Tutela antecipada, não sei. Não é ideia. Não é ideia. Tutela vem de uma guarda, não? De uma criança, coisa assim, não é? Tutela antecipada é o ato do juiz que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, em primeira instância ou em sede de recurso. O dispositivo é um instrumento que faculta ao magistrado, ao juiz, antecipar liminarmente, ou seja, no início do processo, o resultado que seria entregue à parte quando dá sentença, ou seja, somente no término do processo. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos completa dois meses em Mato Grosso. E o Poder Judiciário comemora os avanços da conciliação e mediação no Estado, que são ferramentas para reduzir o número de ações judiciais e estoque de processos. Os primeiros resultados já começaram a aparecer. Nós já temos a parceria firmada hoje com o Poder Público Municipal, o senhor prefeito esteve conosco, firmou o compromisso de enviar uma proposta de lei em caráter mais rápido possível para que já na semana da conciliação, do dia 29 de novembro a 2 de dezembro, nós tenhamos uma semana voltada para o município, para os problemas do município que já estão ajuizados ou prestes a serem ajuizados. A desembagadora explica que a partir da Constituição de 1988, os brasileiros começaram a ter direitos. Aprenderam a reivindicá-los por meio da justiça. Com isso, cresceu a demanda e a credibilidade do judiciário. Antes da Constituição atual, nós não tínhamos uma série de direitos que hoje estão assegurados, graças a Deus. Aos poucos, as pessoas foram percebendo essas novidades e acreditando que elas realmente vieram para ficar, que funcionam, especialmente após a edição do Código de Defesa do Consumidor. Foi uma grande conquista. A saída para evitar o abarrotamento de processos é criar mecanismos de conciliação e mediação, o que já está sendo feito pelo núcleo. É claro que isso tudo tem que ser trabalhado em uma nova visão, já pensando também no proveito que este mesmo profissional poderá tirar de uma sistemática mais ágil, mas que não seja necessariamente contenciosa, ou litigiosa, ou judicializada. Poder Judiciário participa de ação em comemoração ao Dia da Árvore. O Juvan fez doação de material para rearborizar o terreno no Hospital do Câncer, na capital. A sitiante Maria Catarina da Silva não perdeu tempo. Já garantiu várias mudas para rearborizar sua área, que fica no município de Poconé. Com certeza. E eu vou orientar os outros que fazem isso também, né? As doações de mudas e solenidade de plantio no Hospital do Câncer de Cuiabá foram rápidas. E teve a participação dos principais parceiros no projeto Floresta em Pé da Fruto. O Hospital do Câncer terá em seu entorno mudas de IPs roxo, amarelo e rosa, além da pata de vaca e aroira. O plantio foi iniciado. A ação teve participação ativa da Justiça. Parte do material utilizado para rearborização é proveniente de penas alternativas aplicadas pelo Juvan. Mudas grandes, estacas e terra foram doadas. Material que representa a transação de pelo menos cinco ações penais referentes a infratores de poluição sonora, transporte e comercialização irregular de madeira. Um efeito pedagógico para o infrator que faz uma reflexão daquela conduta, né? Que viaente visa impedir que novos crimes ambientais sejam praticados e principalmente está revertendo isso no dia a dia em projetos e em programas ambientais como hoje no Dia da Água. A SEMA, uma das parceiras, defendeu a participação da Justiça no projeto. E essas mudas doadas pelo Tribunal de Justiça vieram a ser plantadas, foram plantadas lá no Hospital do Câncer com mudas de maiores portes, tem condições de sobreviver com mais facilidade, ajudando a deixar o ambiente mais agradável do hospital. É promover essa campanha e também alertar as pessoas da necessidade da gente conviver em harmonia com o meio ambiente, em harmonia com as plantas, com as árvores. Faz parte da vida. São coisas que nós não podemos desprezar no nosso dia a dia. TV.Jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente de segunda a sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri